Fala rapaziada do canal JR Off, tudo bem galera? Galera, a notícia do momento a gente sabe que é esse embate aí entre a Lamos e o Xandão aí, né? Nosso careca supremo aí. Então, hoje a Defensoria, né? Vamos ver a notícia que tá aqui no G1. Vindo do G1 a gente já pode esperar uma coisinha, meio uma pitada de sal aí na notícia, né? Mas vamos ler aí como é que tá essa notícia aqui no G1, vamos lá. A Defensoria pede à Justiça Federal que condena. Eles não tão pedindo pra entrar com o caso não, eles tão entrando já pra condenar. Olha, a Defensoria pede à Justiça Federal que condene o X, no caso o Lamos, que o X, né? A pagar um bilhão por danos morais e sociais. Morais no trocadilho, né? Morais e sociais. Como é que pode esse negócio, hein? Aqui, na ação a Defensoria Pública da União também pede à Justiça que determine ao X a doação de práticas de moderação de conteúdos, olha lá, ó. E de sistema de cooperação com autoridades judiciais. Tão pedindo pra eles terem práticas e contribuírem com as autoridades judiciais. É, tá vendo? Tô pedindo agora, não tô exigindo, né? Tá no meio da ação, beleza? Isso aí tá no meio da ação. Tá aqui o garoto aqui, ó, que deu um reboliço aqui no Brasil, né? Foi o tipo salvador aí do pessoal aí que tava na briga aí pela democracia, que a gente nunca viu esse nome ser tão esculhambado como tá hoje em dia, né? Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Defensoria Pública da União pediu nesta sexta-feira, foi hoje, hein? Pediu nesta sexta-feira a Justiça Federal que condene, é pra condenar, ela não tá pedindo pra condenar, ela não tá pedindo pra... Não entrou com o carro, tá vendo? Ela tá pedindo pra condenar ele, condenar a Plataforma X, o antigo Twitter, ia pagar um bilhão, um bilhão, em indenização por danos morais, coletivos e danos sociais ao Brasil. Tá, meu Deus, cada um dando danos morais e sociais ao Brasil, viu? Vamos lá. Para o DPU, olha, as condutas da empresa do Elon Musk, proprietário da rede social X, representam instrumentalização de plataformas digitais para fins ilícitos. Já começou, já tem um crime já, ó. A empresa tá há mais de 10 ou 15 anos aí no meio do mundo aí, aí agora que descobriu que a bichinha tá fazendo fins ilícitos, olha, a Plataforma Digitais para fins ilícitos. É, é bravo. Olha lá, o que aponta para a grave responsabilidade das empresas e de seus gestores, indicando uma indução à participação em atividades criminosas, olha aí, o X agora faz parte de atividades criminosas, que atentam contra o TEDC, olha, que atentam contra o tecido democrático da nação, desação da defensoria. É, tá atacando agora, depois de mais de quantos anos de X aí de Twitter aí, agora que ela tá atacando tudo. Tá atacando, né? Vamos lá. Olha, no início do mês, Musk passou a fazer ataques agora. Chegou. Chegou onde eles queriam. Falaram, 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 mas não deixaram para o final a cereja do bolo, que é a matéria que eles mais sabem fazer, né? Denigri, vamos lá. Olha aqui, olha, no início do mês, Musk passou a fazer ataques. E vamos lá. Começou a fazer ataques, mas o que ele falou não se leva em consideração, não, né? Só se leva em consideração o que ele falou. Mas o que ele falou, ninguém toca no assunto, né? Cada uma, só no Brasil. Olha lá, o Musk passou a atacar, olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em razão de decisões que determinaram a remoção de conteúdo e o bloqueio de contas de investigados pela CURTE. Só que tem gente ali, agora a gente tem que falar, só que tem gente ali daquele relatório aí que acabou de ser divulgado abertamente aí pelo Congresso dos Estados Unidos, tem nomes ali que não estavam sendo investigados. E como é que está aqui? O bloqueio de contas de investigados. Meu irmão, até eu que sou um neres mortal e não tenho nada de direito, sei que o negócio está meio controverso aí, hein? Está aqui, olha, por bloqueio de contas de investigados. Aqui, então, investigado. E tem gente aqui, vou citar até um aqui, que está aí bravo com razão. O deputado aí, o Marçal Van Raten, está bravo, revoltado, com toda razão. Estava sendo investigado, teve conteúdo removido, foi pedido para tirar a conta do A, tudo. Nicolas também. Os caras, não Nicolas, mas Marçal, pelo menos, não estava sendo investigado e foi tirado a conta dele, foi tirado o post do A. E aí? Complicadão. Só o G1 para fazer esse tipo de notícia tendenciosa. E a respeito da pedida da defensoria aqui, vamos ver o que vai dar aí, com a justiça brasileira aí, o que vai rolar. Aquela galera da Rede Globo, a justiça. Aquela galera que só fala água, fala, fala, fala e não tem nada. Só sabe bater de um lado. Quem sabe o jornalismo brasileiro deveria ser mais imparcial, mas infelizmente, mas a gente já sabe, né? Da onde está vindo? Da Globo? Então, não tem não. Pronto, galera. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da notícia aí. Gostado não, né? Tenho se antenado aí com a notícia, porque muita gente não assiste o nosso canal, né? Não é que não assiste o nosso canal, não tem tempo de ver as outras mídias maiores, às vezes está no trabalho e tal, e às vezes bate no conteúdo da gente aqui, e a gente pega essas notícias pequenas aqui, e vai estar passando aqui, beleza? Valeu aí. Está aqui, vamos ler de novo para finalizar. Defesoria pede, ela pede, a defesoria não vai entrar com processo, a defesoria pede a justiça que condene o X, do Elon Musk, que condene o X a pagar um bilhão por danos morais, e sociais ao Brasil, beleza, galera? Até o próximo vídeo, um abraço. Fala, rapaziada do canal, tudo bem? Então, galera, o que vocês estão vendo aí agora é o resultado dos nossos dois canais, nesse último mês, né? Um canal que conseguiu 5.500 inscritos e 1 milhão de visualizações, e esse canal que já está monetizado, que eu vos falo, que estamos agora com quase 11 mil pessoas e também 1 milhão e 300 mil visualizações, isso tudo em 28 dias, 28 dias, com apenas um cursinho que a gente fez, coisa básica, qualquer um pode fazer, se eu conseguir, você também consegue, cara, trabalhar no YouTube e receber em dólar. Lembrando que o resultado só depende de você, quanto mais trabalho, maior a sua renda, beleza? Se quiser dar uma conferidinha assim, sem compromisso, vai lá na sua aba sobre desse canal, né? E vê lá os cursinhos, tem dois cursos, um mais básico e o outro mais avançado, para quem quer se aprofundar mais. Então, vem com a gente, vem trabalhar no YouTube e receber em dólar. Valeu, galera, um abraço.